Estou contigo, estou contigo Dois aqui com Veneza, dois com Veneza Tem mais um aqui fora, Veneza Outra 1, um colega Vem em cima de mim, em cima do prédio Em cima do prédio, em cima do prédio Não vou rodar o negócio Vou rodar, vou rodar Dá um toque, dá um toque Dá um toque, dá um toque Corre, está chegando, não dá não Vai 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 Um colega Vou me levar para o fogo Rsela Estou atuado Coca-Cola vai tomar no cu Hula É um saco heim Muito chato isso Filha, não bate o meu pé não filha Eles não levantaram o pessoal, eu vim levantar o pessoal que ele quebrou, eles não vão levantar Nossa, o cara disse que tem filho ainda, poxa Rapaziada, vamos agilizar pra ele dar um pouco, o povo caiu rapidão aí Oh, dá uma moral, te agradeço, dá um beijo em você Tem mais ninguém não, só tem alguém Vamos salvar mais o pessoal que caiu aí, ó Fala Veneda, pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda Ah não, já foi, já foi, já foi, vamos embora Tchau 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 Ah, estamos com. As armas já foram. Deixa eu ver que tem uma metralhadora aqui embaixo. Tem, tem. Só o último que eu não botei agora. O último demora duas horas, três horas, galera. Essa aqui. Nem levar dinheiro, né? O quê? Tem, eu tenho. Mas a Maria é M13B e sniper. Mas é boa. Peguei esse meu arma que eu estou usando agora. Poxa, vou dropar para você daqui a pouquinho. Deixa ela só desbloquear de novo. Ela é boa. Só que é pesada, né? Só que ela dá uma pesada. Mas a bichinha mata. Mata, mata. Traz a mira legal. Pode puxar? Pode. Vamos no banheiro aqui. Tchau. 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 E assegurar informação brindará acesso a missões e objetivos. As forças locais opõem resistência e haverá outros operadores na zona. Bora, bora, bora. E aí, pessoal? Beleza? Boa, beleza? E aí, Domingos? E aí, Domingos? O negócio tá brabo aí, né? Né, Domingos? Domingos... Dom... Dom Thiago, olha aí, caralho! Nossa, o negócio tá brabo demais, velho. O cara vazou, tava aqui, vazou já. Realmente, mas por isso eu pego nada. Esse cara não tá fazendo a missão mais. Se alguém matar, então também tô fazendo a mesma coisa. Vou matar. Ultra 1, rastreamos a ubicación de un objetivo de alto valor. Hay una recompensa activa por él. Tenemos permiso para atacar. Ué, achei que dá pra comprar isso. Não precisa comprar nada. De nada, arrumei sem dinheiro. Perdi tudo na outra. Os caras queriam... Tretar, mano. Veio de ir embora. É, quando recolher o negócio é melhor ir embora, né, cara. Depois... Ah lá. Tá subindo, tá subindo. Ah, não tem knife. Tem knife aqui, mas aqui tão ruim. Alguém tem cartão de forte aí? Não tem nada. Perdi tudo na outra. Vou tentar ver se aqui solta alguma coisa aqui velho. Vamos botar esses bots aqui. Soltou nossos corno. Caralho. Ah, eu não vou aceitar a foda, velho, só que não é nada Comandante Ultra 1, um equipe inimigo atacou ao objetivo, necessitas identificar o corpo para confirmar a baixa Olha o baianezo, comando mosca aqui baianezo, olha o 3 bala aqui vei Olha o conflito lá, filha da puta Agora eu quero conflitar, gastei meus 20 mil, quero ganhar meus 20 mil aqui Hum, pode levar aquele vant lá Vou tentar atrestar Vai atrestar lá? Vou, vou morrer lá, na verdade eu vou morrer lá Oh, pode desligar, olha a porrada dele, olha lá Filha da puta, vai juntar com os caras, que fiado, odeio isso também, faço igualzinho também É hahaha Pô, tem dinheiro aí não? Hum, mais mil reais que a gente comprava um vant lançado velho Ué, cadê o cara? Quitou? Oh, eu juntou Não, eu juntou com o outro esquadrão aí, quer ver se é perigoso Oh, joga o baianezo Puta que pariu, lá tem 4 Vamos sair de lá Por aqui Vamos juntar com o pessoal daqui, olha Tentar juntar com o pessoal daqui Tentar vai dar ruim Eu trecho Tenho movimento E ai rapaziada, olha só Pelotão lindo, melhor a gente juntar vai Vamos juntar? Tô tão lindo não? Tô chamando, hein Vamos juntar, vamos juntar, seita aí, seita aí Seita aí, seita aí, vamos juntar Pede ajuda, pede ajuda, filho da puta Pede ajuda, porra, vamos juntar Tem um esquadrão vindo, caralho, esses caras são muito burros Não sabem jogar não, véi Acho que é gringo, por isso que não é junto Pelo amor de Deus Os caras vindo aí Fudeu Tem um esquadrão vindo aí, tem um pilotão vindo aí É Jesus, é Jesus Não, os pilotão tá vindo aí, o pilotão tá vindo aí, é dele Os caras fugiram, os caras fugiram Ah, morri, véi, tem um aqui, derrubei um Não, 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 véi, tem um cara ali, véi, tem um cara aqui Ah, tá em cima, tá em cima Caraca Ah, vai tomando seu curso, filho da puta, caralho O vida louca é o que vai pra guerra Você vai pra guerra Você vai pra guerra, você é o vida louca Travou a mulher em mim, cara Muito amor Tá indo pra trás de vocês aí, ó Tá querendo subir, tá querendo subir, ó Tá querendo subir Subiu Faz isso não, beleza Tá lá em cima, beleza Tá subindo Tá subindo Aí ele aí Ah, ele escorreu Boa, beleza Meu cara é que me loçou aqui, ó Ele me loçou tu, velho Detra, núcleo no escão, núcleo no escão Vaza, vaza Núcleo no escão Ajuda aí, Clomuscleo Ah, saiu do Clomuscleo, ali você não saiu, ele é muito boa, meu Boa, Veneno Ah, não, Clomuscleo Bata o outro, paquinha nele, paquinha nele P.H.R.U.P.U. Vai embora, Vanille, vai embora Vai pra gente lá E tá cheio de boost lá, velho Tem um pelotão, tem um pelotão, mata o 4, né Foram 4, falta 2, tá aí É, tem um aqui na caixa de munição, velho Tá aqui no meu corpo, ó Tá sozinha, tá sozinha Boa, boa Tá lá dentro, tá lá dentro Placa, placa, Veneza Pega a dele, né Passa a bomba Ô amigo, nos traiu, amigo Por que você botou o domingo, Thiago? Não, deixa matar a gente não, meu amigo Vamos junto, Thiago Mata esse cara, olha onde ele tá pra gente trair Mentira, trair não Tá matando, pedindo ajuda, Thiago Você viu, Thiago, você viu que a gente pediu ajuda O cara quer matar, vamos matar ele Mano, tá dando as costas aí Aí, ó, na tua esquerda Ô Thiago, isso aí é covardia, Thiago Ganhei o tempo, velho Você poderia entrar e matar lá nos caras Vamo puxar ali Vamo puxar ali Tudou o dinheiro, velho Seus botes, safari Seus corno O cara tirou eu pelas costas, mano Mas tem como animar não Eu pedi ajuda antes A gente pediu juntar antes Pesteira pro loot Ajuda ao caramba Vamo, Veneza Pode puxar, Veneza? Veneza Veneza Veneza